Salve, salve, meus queridos Covalovers! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um especial de Natal do Cova. No episódio de hoje, a gente vai dar uma olhada de como tá ficando a decoração de Natal daqui de Maringá. Como tá ficando, não. De como é a decoração de Natal de Maringá. Meu, tá tão linda, sério. Tem um presépio maravilhoso, real. Mano, vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhadinha, que lindo. Gente, socorro! Tente achar um presépio mais bonito que esse e fale miseravelmente. Meu, esse presépio é gigante. Parece alegoria de escola de samba. E ainda tem a catedral lá atrás, tá vendo? Estopando a catedral. Gente, esse presépio tá de parabéns. Parece que tem a casinha do Papai Noel ali embaixo, tá ligado? Ela tá fechada agora. Não sei que horas que, tipo, abre. Mas, meu, isso aqui tá muito show, real. Aqui, como a gente pode ver na Praça da Prefeitura, ainda não tem tudo pronto, tá ligado? Então, ainda tá sendo a decoração de Natal. Aqui a gente tá no dia 1º... Não, dia 2º de Dezembro. Aqui tem umas estruturas que parecem ser árvores de Natal, que vai colocar uns vazinhos de flor. Que meio que, tipo, ainda não tá pronto, sabe? Aquilo que já é praticamente tradição da cidade, que são essas folhas... Essas flores aqui, né? Na verdade, são folhas vermelhas, né? Que eu acho que é bico de papagaio. Não sei. Eu não sou muito entendido das plantas. Praticamente todo ano a gente tem esses bicos de papagaio enfeitando a cidade toda. E é meio que tradição, sabe? Mesmo que mudou o prefeito, esse prefeito atual também continua colocando. E aqui, agora, a gente tem a coisa mais icônica e mais famosona aqui, sabe? Tipo, se você é de outra cidade, você não sabe. Mas aqui, em Maringá, isso aqui tá sendo o maior ponto turístico forever, né? É que durante o dia ele não é muito legal, mas à noite essas luzinhas aqui, essa grade fica toda acesa, fica um corredor lindão. Eu ainda não tive a oportunidade de vir aqui tirar foto, mas, meu, isso aqui lota. Fica uma galera e fica muito bonito mesmo, real. Tipo, eu vou pegar umas fotos aleatórias que eu achei pra mostrar pra vocês que muito provavelmente eu não vou conseguir vir aqui à noite. Mas, meu, compensa, hein? Meu, fica tão bonito, pelo menos nas fotos fica lindo, maravilhoso. Esse é o Túnel de Luz, instalado aqui na Praça da Prefeitura, uma das atrações da Maringá Encantada. Um projeto de decoração natalina que vai encantar e surpreender. Eu tô aqui do lado da Catedral, tem bastante carro fazendo barulho, eu já peço desculpas. E em volta da Catedral sempre tem uma decoração muito bonita. Esse ano a gente tem essas caixas de presente. Tá durante o dia, eu tô contra a luz, a iluminação tá horrível, eu peço desculpas. Mas essa caixa de presente, ela fica muito bonita à noite. De novo, não sei se eu vou conseguir vir à noite aqui, mas dá uma olhada nas fotos. Olha que legal. Caixas de presentes gigantes com muita luz estão na Praça da Catedral, onde a iluminação em LED deixa tudo mais claro, bonito e muito mais seguro. Só pra vocês terem uma ideia, essa é a visão de quem tá dentro da caixa de presente aqui da Prefeitura, né? Olha que legal, gente, todo esse efeito que agora não tem efeito nenhum, né? Porque tá desligado, mas fica muito legal à noite, eu prometo. Tem muita coisa ainda sendo montada, né? Eu sei que o Natal já tá quase aí, mas a Prefeitura demorou, sabe? Teve todos os problemas com licitação, que foi meio atrasado. E vocês percebem que tem, tipo, uns ferros retorcidos aqui, que nem eu mostrei lá pra vocês agora há pouco, né? Esses ferros aqui. E tem muito mais coisa, tipo, assim, sabe? A ser montado. Aqui tem, tipo, todo um barracão, tá ligado? Com um monte de decoração de Natal. E eu já vou mostrar. Só tem uma galera olhando pra mim e eu tô achando isso meio estranho. É uma coisa que eu achei, tipo, o máximo, velho. Tem um viadinho. Tem... Ai, que beautiful! Que beautiful! Ele é muito bonito, meu. Real! Ai, que beautiful, gente. Serial. Serial. Amei mesmo. Amei. Real, gente, agora eu não sei se esses aqui foram carrinhos da chegada do Papai Noel, sabe? Tipo, alegorias, né? Aqui a gente tem uns sinos. Aqui a gente tem a manjedoura com uma vaca e um burro. Umas estrelas. Eu acho que esses aqui, esses aqui foram carrinhos, assim, de ontem, da chegada do Papai Noel, que eu não pude acompanhar. A gente tem vários animaizinhos aqui. Animais estão na moda, né? Animais é a moda do Natal. A gente também tem esse aqui, que é um carrinho com sapato e umas caixas de presente. Esse que eu achei, tipo, o mais bonito ever, que são esses brinquedos, assim, sabe? Eu acho que todo mundo já brincou com esses tijolinhos de madeira, sabe? Brincar de ser arquiteto. Real, se você já fez isso, coloca aqui nos comentários, que eu tenho certeza. Lego, meu. Lego, quem nunca brincou com isso? E ali tem os viadinhos do Papai Noel pra terminar. Enfim, gente, eu queria gravar muito mais coisas pra vocês. Só que a minha bateria tá morrendo. Eu tô com, tipo, 3% de bateria. Socorro! Socorro! Por isso eu vou ter que parar de gravar, tá bom? Mas não fica assim. Amanhã, olha, talvez amanhã eu acho que eu dei uma carregada no celular, vou bater uma perna aqui e vou trazer pra levar o resto da decoração de Natal, porque tem muita coisa ainda, né? A prefeitura ainda não terminou de montar a decoração de Natal, né? Aqui a gente tá na frente do presépio que a gente começou. Enfim, a prefeitura ainda não terminou de montar. Tem muita coisa aí pela frente e tem várias praças pela cidade. E essa cidade tem praça pra caramba. decorada pro Natal. Ou seja, rola super um tour, um bike tour em volta, procurando as decorações de Natal maringaenses que tão maravilhosas, tá bom? Então vou deixando vocês por aí, tá? Aqui tem dois vídeos pra vocês quiserem assistir. E aqui tem uma bolinha pra vocês se inscreverem no meu canal. Muito obrigado pela sua audiência e até qualquer hora. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!